De chuva, olha só, bela chuva, e era pra estar trabalhando lá na chácara, não consegui, né Alani? Alani veio me visitar. Portanto, duas da tarde, e nós aqui, fazendo churrasco. Fazendo churrasco, pra mim, para os cachorrinhos, vamos virar aqui, churrasquinho, os cachorrinhos já tá queimando, tá difícil brincar, deixa um negócio aqui, vamos virar, muito bem, churrasquinho.